Voltamos, galera. Vou chamar o Vinícius aqui, peraí. E aí, voltamos. Quer clarear a pergunta de novo? Sim, mas pode ir falando, eu vou tomar uma água. Verdade, né? Eu bebi quase 800ml d'água, não viu você bebendo água ainda, fala mais que... Então, e eu desliguei o ventilador pra não fazer barulho aqui, eu tô suando aqui, você não tem ideia. Bom, você fala bastante, né? Mas ainda bem que é coisa legal, porque, nossa, ninguém merece ficar ouvindo, né? Tá ligado. Bom, vamos lá, então. Voltando aqui, eu vou ler a pergunta que ficou aí no ar. O que o candidato, o que o Vinícius acredita que possa ser efetivamente feito para combatermos a velha política do toma-lá-dá-cá, que predomina entre os que já ocupam cargos públicos há muito tempo em cerquírio, os famosos dinossaltos? Eu, Vinícius, eu posso fazer uma coisa, votando em mim mesmo pra renovar. E você, população, pode fazer outra, votando em pessoas mais... em novos candidatos, pessoas mais jovens, de preferência eu, claro. Mas é... só não votar mais em dinossauro. Com esses dinossauros, como eles são... eles são sanguessugas do setor público, eles só vão... eles fizeram da Câmara de Vereadores uma profissão. Uma eterna profissão. Então, se eles saírem de lá, eles não vão ter emprego pra encontrar. Então, se você tirar ele de lá, pronto, já resolve todo o problema aí da política do toma-lá-dá-cá. E eu não sei se é a pergunta da pessoa que fez, mas também ficou a dúvida minha. O que pode ser feito com os dinossauros que trabalham na prefeitura... Dinossauro. Dinossauro, ficou engraçado. O que pode ser feito com as pessoas que trabalham lá dentro da prefeitura? É... como que chama quando a pessoa não precisa fazer nenhum... Nenhuma... Cargo comissionado. Certo. Eu sou prefeito, eu quero colocar fulano lá. É isso que acontece? Mas se eu... passou os quatro anos, esse fulano que estava lá também sai de lá. É isso? Quando os cargos são comissionados, sim. Mas nós temos que entender que os cargos comissionados, eles são de cargos de assessoria e direção. Então, cargos de chefia são cargos comissionados. Eu entendo que é importante que você trabalhe com pessoas da sua confiança. Então, você não vai eleger um chefe em que talvez pense diferente de você. Ou tenha projetos paralelos. Isso não faz sentido. Mas eu acho que com uma reforma administrativa, que inclusive é proposta pelo atual prefeito que é candidato à reeleição, é uma alternativa de se repensar isso e dar oportunidades para funcionários de carreira. Funcionários que são concursados, que têm competência para aquilo. Entendi. E é isso aí, galera. Quando eu disse dinossauro, é para masculino e feminino. Próxima. Você pretende criar um canal de comunicação com os seus eleitores para a divulgação dos seus gastos e trabalhos? Mostrando transparência e cuidado com o dinheiro público? Se sim, quais seriam os meios utilizados? Essa aqui eu lembro de quem foi. Foi um aluno seu. Muito bem. Então, um abraço para esse aluno meu, que você não falou o nome aí. Com certeza. O quê? Eu disse sem nomes. Ah, sem nomes. Desculpa, que travou. Mas tudo bem. Com certeza. Eu vou usar os meios digitais para esse tipo de situação, mas não é muito difícil de entender os meus gastos. Inclusive, teve alguém no começo da live anterior que falou o que eu pretendo fazer com os gastos do meu gabinete. Pessoal, entenda, a Câmara de Serquilho não é o Congresso Nacional. O vereador, ele ganha o salário de vereador. Ele não tem assessor e não deve ter mesmo, está correto? E não tem verbas indenizatórias ou coisas do tipo, auxílio, moradia. Não existe isso. É o salário dele, pronto. Então, eu pretendo manter a minha página na rede social e o WhatsApp em que eu estou divulgando para todo mundo, ele se manterá como um canal aberto sempre. Para todas as pessoas, a qualquer momento que quiser fazer, mandar mensagem, não recebe ligações, ele já está desabilitado para isso, mas para mandar mensagem, para me criticar, falar que eu fiz errado, falar alguma coisa que está acontecendo na cidade, para pedir auxílio no sentido, ó, a praça não está limpa, olha, está tendo certo problema aqui, é diálogo com a população mesmo, porque nada mais é que ser o eleito, ser o representante das pessoas, de todos, dos que votarem e não. Massa. Salário de vereador de Serquilho, eu pesquisei, é 2.400 e quanto? O valor líquido chega a quase, mais ou menos isso, o valor bruto é 2.800 e pouquinho. E o presidente da Câmara ganha mais, obviamente, por ocupar o cargo de presidência na Câmara. Você está apoiando qual prefeito de Serquilho? Prefeito Aldo. Aldo. Bom, vamos lá falar de... Os músicos de Serquilho enfrentam um grande, não só de Serquilho, né, no Brasil, no mundo todo, um grande dilema nesses últimos anos, devido à falta de apoio da administração pública, no caso, é Serquilho, e às críticas ferrenhas aos bares e restaurantes que utilizam música ao vivo, reflexo da suposta perturbação da lei do silêncio, mesmo atendendo aos requisitos impostos pela prefeitura. Tendo isso como fato, o que pretende fazer para melhorar o ambiente de trabalho dos artistas que vivem da música? Muito bem. Eu participei de alguns encontros com o grupo da cultura e eu confesso que eu fiquei muito chateado e muito surpreso com este tipo de comentário. Eu não sabia que era assim. E eu acho isso um absurdo. Mas lá dentro é preciso entender a legislação e se ela tiver alguma limitação, que se coloque de maneira mais branda, de maneira mais aberta, respeitando, obviamente, as leis estaduais e federais. é a opção de lazer das pessoas. Serquilo não tem tanta opção de lazer assim. Então eu acho que deveria. Inclusive eu fui procurado por um músico e ele perguntou o que você... Aliás, tem até um... O Guilherme, eu acho, que perguntou quais que são minhas ideias para a cultura. Ele perguntou na live anterior. Eu vou englobar aqui junto. O centro cultural que vai ser inaugurado tem que ser um espaço que tem que ser utilizado. Música é cultura. Tem que ser utilizado. O teatro municipal tem que parar de ser oferecido a fulano, beltrano e ciclano porque é melhor nisso, porque rende mais aquilo, porque tem que dar dinheiro. Não. É cultura. São as pessoas daqui. São as pessoas que moram, que sobrevivem, que pagam imposto. Desferquilo. Elas têm que ter essa oportunidade. Se pode abrir a parte de trás do teatro para oferecer música, que se abra. Que tanto custo, assim, para a manutenção do teatro é abrir um portão? E outra... Na questão das ideias, eu proponho o seguinte. Primeiro que eu acho que cultura ela deve ir para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Para que se abram espaços espaços e para que se criem oportunidades no sentido financeiro para as pessoas que são fazedoras de cultura, para as pessoas envolvidas com cultura. Outra coisa, a administração municipal, ela precisa acertar a questão de Desferquilo não ter um cadastro nacional, aliás, de não estar inserido no Cadastro Nacional de Cultura, o que impede, por exemplo, de participar de projetos da PROAC ou outros de financiamento público ou mesmo da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é tão criticada, mas ela é um baita investimento para a área da cultura e principalmente na área da cultura de Serquilho. O Cururu, por exemplo, é ícone da nossa cultura e as nossas crianças não sabem por que não levar isso para dentro das escolas. Então é isso que eu defendo. Até aproveitando o adendo, e teve mais um comentário aqui do Babuínos, é o Ulisses, que ele falou a respeito do turismo, essa é outra coisa que eu defendo e eu acho isso uma importante opção de lazer na cidade que é pouco explorado, tanto para a área turística financeiramente falando, tanto para a participação do próprio Serquilhense, que poucos conhecem o turismo ecológico, o ecoturismo, o turismo de aventura e é muito bem feito por eles. Eu já tive a oportunidade de ir lá com alguns amigos, e inclusive as pessoas vêm até Boituva para o Balonismo, que é um certo turismo de aventura, e pega e volta para São Paulo. Por que ela não pode seguir mais alguns quilômetros para frente e desenvolver a nossa cidade com hotel, com restaurante, com lanchonete, com guia turístico? Mas não se tem um apoio. Então eu acho, e isso é algo que está lá no meu plano de ideias, é propor para a prefeitura tirar a coordenadoria de turismo da CETUL e passar para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque turismo é desenvolvimento econômico para quem faz e para a cidade. Sim, você falou tudo agora, eu sou uma pessoa que não gosto de viajar, sabe? E quando tem a oportunidade, a gente vê, vamos supor, aquela cidade turística, todas as outras cidades que estão ao redor dessa cidade turística, pode ser porque também possui algumas atrações, mas se a cidade é turística, ela vai fortalecer as cidades ao redor, principalmente Serquilho, né? Antigamente eu lembro que tinha canoagem, eu lembro quando eu era criança, eu ia na canoagem lá com os meus pais, acho que tem gente, criança nem sabe o que é uma canoagem, né? Exatamente. Nós temos, assim, atletas que foram para competições internacionais a respeito de canoagem, né? Então, esse tipo de incentivo falta, inclusive lá no meu plano de ideias eu coloco se destinar uma parte da publicidade que a prefeitura pode investir em publicidade para divulgar em redes sociais ou revistas especializadas do tema o ecoturismo e o turismo de aventura em Serquilho. Nós temos aqui, sabe, um lugar fantástico, pessoas maravilhosas, para fazer isso, mas é pouco explorado. Sim. Uma seguidora, Dani, comentou assim, minha filha acabou de perguntar o que é canoagem. Infelizmente, se fosse outros tempos, ela saberia decore e salteado. Mas, enfim, vamos lá. É muito legal, o turismo, tenho certeza que Serquilho é muito forte nisso. Quer dizer, conseguiria ser muito forte nisso, mas, infelizmente, não tem todo o apoio necessário. O Guilherme colocou turismo, hotelaria, gastronomia, tudo faz parte da hospitalidade e a gastronomia, principalmente, anda salvando muitas vidas nessa pandemia. Muito bem. Bom, muito bem. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta, Tiago. Esses comentários, eles aparecem depois? Sim, no feed. Sim? Aham. Tá. Então, não, porque eu me comprometo, é claro, eu não estou conseguindo acompanhar aqui o que está sendo colocado. Então, eu me comprometo a depois responder pessoa por pessoa se passou alguma pergunta, alguma questão aqui que eu não consigo acompanhar. Certo. Só depois você vê lá na live de novo, você vai... Enfim. Uma boa pergunta aqui que fizeram hoje também, eu vou ler quais são os planos para as causas animais. Uma outra seguidora também tinha falado e quanto ao Canil Municipal e também tem mais uma seguidora que tinha comentado comigo de falar sobre criar um hospital veterinário público ou em parceria com privados. Muito bem. A respeito disso, eu entrei em contato com o pessoal da VAC, associação lá de voluntários anônimos da causa animal, para eu entender do que se trata. Eu seria aleviando aqui se eu falar que eu entendo do tema. É mentira. Não, não entendo totalmente do tema, não estou totalmente por dentro, mas eu me comprometi a entender o que é todo esse processo. Mas eu vou reforçar que novamente, o que eu falei na live que acabou agora há pouco, nada pode ser criado gerando novos custos sem dizer de onde vai sair o dinheiro. Isso está na lei orgânica e na lei de responsabilidade fiscal. Você não pode sair construindo coisa por aí senão só teria prédio público pela cidade. É preciso pensar na construção, no custo de manutenção, nos funcionários que ali serão alocados. Então, eu não vou responder essa pergunta agora, mas eu já entrei em contato. Não estou usando a bancada, não estou usando a AVAC aqui como palanque eleitoral. Já falei com o Marcos lá da AVAC, ele se comprometeu a marcar uma hora para nós conversarmos e entender esse tema mais a fundo. Muito bem, então aí, aos seguidores que gostariam, fiquem atrás do ministro para obter a resposta futuramente. Vamos ver aqui. Sobre o loteamento Ribeiro, lá depois do Barreiro Rico. Isso. Você sabe me dizer como é feito o abastecimento de água lá e se existe alguma proposta ou projeto, a curto ou médio e longo prazo em relação ao abastecimento de água naquele bairro? Você sabe que o loteamento Ribeiro e as proximidades do Barreiro Rico são as pessoas que têm mais a perder em cerquílio com a COVID-19. E eu vou dizer para você por quê. Já existia uma emenda parlamentar prevista, já estava certo, que seria construído um reservatório de água para o abastecimento naquela região. Mas a emenda foi trocada para a área da saúde. Então, uma série de emendas parlamentares e projetos foram derrubados devido aos custos da saúde, que, obviamente, naquele momento, e ainda estamos passando por um momento de pandemia, eram prioritários. Não é só cerquílio que perdeu com isso, não adianta vocês culparem o prefeito ou qualquer outra pessoa, é o país inteiro perdeu com isso. Mas, sim, existe projeto a longo prazo, sim, mas não sou eu, vereador, que tenho que dizer isso para vocês, mas sim quem executa o orçamento municipal, ou seja, o seu candidato a prefeito. Muito bem. O que você pensa sobre a continuidade das festas populares da cidade, como rodeio, motofeste, encontro de carros, festa de arena, festa das nações e carnaval? Logicamente, né? Logicamente. Primeiro, eu quero deixar muito claro aqui que eu sou totalmente a favor do carnaval no centro. Não adianta. Eu amo carnaval, gosto de carnaval e carnaval de Serquilha no centro, tá? Eu sei que eu posso perder muito voto com esta frase que eu estou falando agora, mas é isso que eu penso. Eu acho que você pode ganhar mais do que perder. É, mas os mais veteranos, né, já que não pode falar de mais velhinhos, eles não gostam. Mas tudo bem. Vamos dar sequência às outras festas que você citou aí. Eu sou a favor das festas? Sim. Acho que isso é essencial, só que isso tem que parar de jogar apenas ao setor público esses custos. Vou dar um exemplo pra você das festas das nações. Eu não tenho conhecimento de valores, eu vou falar um valor aqui, uma projeção, um exemplo, um real, talvez. Vamos supor que a festa das nações custe 200 mil reais e 10 instituições sociais colocaram barracas lá dentro. Ao final da festa, essas 10 instituições descobriram que tiveram um lucro de 10 mil cada uma. Adiantou alguma coisa ter festa das nações? Você gastou 200, elas ganharam 100 mil. Não adianta, tivesse diluído o dinheiro que cada uma teria ganho 20 mil, só de dar o dinheiro. É preciso que a iniciativa privada tome conta disso. É preciso que a iniciativa privada faça o rodeio. Que a iniciativa privada, diluído pelo preço da entrada, faça a festa das nações. É preciso que a iniciativa privada faça os eventos que ela quiser, inclusive regulamentando por lei, e isso é um dos projetos que eu coloco lá no meu plano de ideias, regulamentar o aluguel de espaços públicos. É preciso ver se isso é constitucional ou não, mas assim, se eu quero alugar uma praça para fazer meu evento, colocar ali uns comes e bebes para vender, por que não? É um espaço público, a prefeitura ganha com dinheiro, com mais arrecadação, quem está organizando a festa ganha. Se a pessoa quer montar um evento, uma sunset, que seja no centro de eventos, se ela alugar o centro de eventos, por que não? A iniciativa privada tem que parar de achar que dinheiro público tem que ser investido nisso. O carnaval é diferente, pois o volume de dinheiro injetado na cidade nos cinco dias de carnaval supera o investimento ou o que algumas pessoas chamam de gasto. Então não me venha com essa historinha que o carnaval é gasto, por que não é? É investimento, existe uma movimentação do comércio local fora do normal. Mas com outras festas isso tem que ser pensado. E a respeito das festas juninas, que eu acho que você falou também, antigamente, mas isso bem antigamente, existia uma festa junina só de todas as escolas municipais lá no centro de eventos. Eu não sou a favor disso. Obviamente não sou eu que vou tomar essa decisão como vereador, eu posso propor, debater, mas eu sou a favor das festas juninas na escola. Por que a festa junina na escola? Para aproximar a comunidade da escola. Os pais e professores e comunidade escolar conhecerem onde seu filho estuda a realidade. Essa proximidade faz muito bem para a comunidade escolar. Então eu não sou a favor da festa junina única lá no centro de evento das escolas municipais, mas cada escola fazia a sua. Certo. Vamos lá então, mais um aqui. Um candidato a vereador na cidade agora, em 2020, adotou a ideia de vereador voluntário. Ele irá abrir mão do seu salário caso eleito durante todo o mandato, os quatro anos. E além disso, ele é contra a reeleição. Ele registrou tudo em cartório, além de não receber salário, ele também não irá se candidatar daqui a quatro anos. você adotaria essa ideia e faria o mesmo para colaborar com o cofre público da cidade? Bom, primeiro eu vou aqui... Hã? Beba água. A minha água acabou e eu estou sem auxiliar aqui hoje. Mas vamos lá. A Letra não está aqui. Mas vamos lá. sobre este... Você quer pegar água para mim? O Baca está aqui. Obrigado. Então vamos lá. A respeito desse projeto do vereador voluntário. Se eu adotaria essa ideia. Eu vou deixar muito claro para vocês aqui. Não. Eu não adotaria essa ideia. inclusive eu tomaria muito cuidado para esta pessoa que está propondo esse tipo de ideia. Por quê? Se ele não quer receber o salário, se ele está dizendo que ele não receberá salário, ele vai tirar dinheiro da onde? Fala para mim. Ou tem uma teoria de que ele vai receber um dinheiro por trás. Mas nem vamos considerar que ele seja corrupto a esse ponto. Vamos fingir que ele vai lá de bom coração. Porque ele é uma pessoa muito boa. Então ele vai deixar de sustentar a família dele? Porque se ele vai se dedicar ao tempo de vereador e ele não vai receber salário, então possivelmente ele vai deixar alguém passando fome na casa dele. E tem mais uma coisa. Ele não vai deixar passando a família dele fome. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar o dia inteiro no comércio dele. Porque ele é um microempresário, o cara dessa proposta aí. Ou seja, ele não vai se propor a ser um vereador. O vereador que ouve as pessoas que vai nos bairros, tá? Então não adianta vir com essa historinha de que vereador voluntário que isso não me desse. E a respeito da reeleição que ele também não se candidatará à reeleição, tudo bem, pode ser uma opção dele. Mas jamais ele vai propor isso como projeto de lei. Porque é inconstitucional, não depende dele. E se ele quiser fazer isso, ele vai ser deputado federal para mudar a legislação. No entanto, isso mostra o quanto ele é incompetente. Porque se ele não é capaz de em quatro anos fazer um serviço bom e continuar prestando o serviço bom para a sociedade, ele só quer quatro anos, por que o que é bom não tem que continuar? Imagina você, Thiago, se o Bill Gates trabalhasse quatro anos na Microsoft e depois falasse não vou mais. Então nós pararíamos no Windows 98. Não é assim que funcionam as coisas. Então não me venha com essas falsas promessas aí que eu conheço quem é e não tem o menor cabimento além de ser inconstitucional. Cara, você é sincero demais até. Bom, vamos lá. Entendeu aí, né, galera? O recado, cada um com a sua opinião, doa quem doer e depois ele vai ter o momento da tréplica dele aí e vamos que vamos. Bom, temos quatro minutos, Vinícius. Vou cumprir aí com uns 30 minutos certinho para depois eu dar esses minutos a mais aí para os próximos, caso eles queiram. vai lá então, você fala de você agora, vende o peixe, né? Na verdade, você já falou uma hora e meia, eu achei bem massa e é seu. Muito bem. Bom, eu estou aqui, espero que vocês tenham entendido, gostado. Eu acho que política demanda de muito debate, de muita conversa. eu sei que a maior parte do público aqui do Thiago são jovens, né? E eu acho que vocês jovens, é legal a gente debater memes, é legal a gente fazer avatar, que está na moda hoje, né? É legal a gente falar de maquiagem, de futebol, mas eu gostaria muito que vocês também se interessassem um pouco mais por política. Para, como foi citado, esperar o protagonismo, o protagonismo de vocês, saber em que parte está sendo investido o dinheiro que é seu. Todos nós que pagamos impostos, político não faz favor para você, ele faz a obrigação, né? De prestar o serviço público que está constituindo, que está constituído, aliás, na Constituição Federal, no sentido de educação, saúde, e sempre gostaria muito de contar com o seu apoio. Estou aberto para qualquer coisa, para qualquer crítica. Se eu falei alguma coisa aqui que não te agradou, a gente vai, conversa, porque eu acho que o diálogo é fundamental, principalmente na política, é isso que eu defendo. Você pode me procurar nas minhas redes sociais, eu estou aqui logado como vinicius.moraz, mas eu estou no Facebook como Professor Vinicius, também tem Instagram Professor Vinicius, lá tem meu WhatsApp, a gente pode combinar. e tudo pode ser conversado. Mas o que falta muito é exatamente o debate. E o debate é o bom debate, a conversa, é apresentar os pontos e chegar em um ponto em comum que só tem uma pessoa que deve ganhar com isso, que é a população. é isso que eu penso, é para isso que eu quero ser eleito e se eu puder contar com o seu apoio, eu agradeço de coração desde já. Muito massa. As pessoas não vão decorar agora, mas qual que é o seu número? 10111. 10111. 10111. Muito fácil. Então é isso, Vinicius. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa entrevista. Enriqueceu muito aí com os nossos servidores e a quem acompanhou aí, as pessoas que acompanharam, com certeza foi muito massa. Eu espero que vocês tenham gostado demais. E é só a primeira de 14, né? Então, que venham os próximos e eles vão ter que vir bem preparados, porque o primeiro foi falado. Novamente, eu gostaria de dar um parabéns para você, Thiago, pela iniciativa usada a sua influência digital para o debate. Parabéns mesmo. Eu só acho uma pena que com 125 candidatos a vereadores em Serquilho, você ainda tenha vagas para as pessoas debaterem. Eu achei que eu nem seria sorteado porque eu achei que tanta gente ia te procurar, o que mostra o quanto os candidatos de Serquilho estão fugindo da raia, fugindo do debate. Eu posso estar aqui nas redes sociais, mas se precisar, eu também debaterei ao vivo e a cores com quem precisar. e as lives, as duas, a primeira de uma hora é essa de 30 minutos, ficará salva no feed, então, a galera pode ir lá assistir novamente, entre em contato com o Vinícius aí. Muito obrigado a todos que assistiram, gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade e pela luz que ele deu para mim na minha última viagem em fazer essas entrevistas, e gostaria de agradecer ao parceiro, acho que todo mundo já viu aqui da Mr. Shirt, um abraço lá para o Rodrigo da Mr. Shirt, obrigado aí pela camiseta, muito massa. Posso patentear, não posso, Vinícius? pode, exclusiva sua. Eleições 2020, Shirt. Então é isso aí, galera, muito obrigado, valeu por assistir, valeu Vinícius, até mais. Valeu, não sei se eu não encerra, mas ok, achei.